A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Vim à frente e vim à trás Fiz ela toda rachada Ó prima, tu anda assim Isso cá pra mim eu acho piada Ó que irá fazer o asco Que racha tão fria É de cima a baixo Que satisfação Ó vela nas ruas Dão-me confusão Ó graça o anjo Trânsito ou fria É de cima a baixo Que satisfação Ó vela nas ruas Mostrando o que é bom Ó vela nas ruas Mostrando o que é bom Ó vela nas ruas Dão-me confusão, malta Ó vela nas ruas Pois lá no que é bom Sem pipas desanimado Por teu nariz ser comprido Coitado nasceu assim Por certeza foi castigo Tem receio e não demora Com vergonha no nariz Confesso que tenho pena Desviar tão triste o Luís Na rua passe-te a malta Porta, porto你好 Fica vangado Pobre Luís Porta, corta o tio Nariz E um do seu amigo Cica-ca-gui-tiri Porta, corta o teu nariz Pobre Luís, pobre Luís Porta, corta o teu nariz Pobre Luís, pobre Luís Corta, corta o teu nariz Pobre Luís, o teu nariz Como é que tanto cresceu, e o meu que não é pequeno Mas não é igual ao teu, mas se fosse um pesado Para ninguém me chatear, se queres um conselho meu O nariz deve-me escutar Na rua parte de a bausa de mim, corta-cola o teu nariz Fica-se em gato, pobre Luís, corta-cola o teu nariz E o seu amigo, g-g-g-gabidi, corta-cola o teu nariz Pobre Luís, pobre Luís, corta-cola o teu nariz Pobre Luís, pobre Luís, corta-cola o teu nariz Mas se pudes eu me cortar, para ninguém me chatear Se queres um conselho meu, o nariz deve-me escutar Na rua parte de a bausa de mim, corta-cola o teu nariz Fica-se em gato, pobre Luís, corta-cola o teu nariz E o seu amigo, g-g-g-gabidi, corta-cola o teu nariz Pobre Luís, pobre Luís, corta-cola o teu nariz Pobre Luís, pobre Luís, corta-cola o teu nariz Algum tempo eu falei e pra ti nunca descobri que alguém tu amava Eu andava sem desconfiar, sem imaginar que tu me enganavas Um dia com meus olhos vi, então compreendi toda a verdade Eu tive que te deixar e não mais pensar nessa falsidade Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu Tinhas outro alguém para amar Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu Tinhas outro alguém para amar Eu confesso que muito te amava, nem acreditava na tua traição Afino eu que me traíste, tu muito querias o meu coração Se um dia tu te arrependeres, quis-me aparecer Não te aceitarei, tu o fizeste me enganar E a traição, ah, nunca te o serei Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu Tinhas outro alguém para amar Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu Tinhas outro alguém para amar Algum tempo eu falei pra ti, nunca descobri que alguém tu amava Eu andava sem desconfiar, sem imaginar que tu me enganavas Um dia com meus olhos vi, então compreendi toda a verdade Eu tive que te deixar e não mais pensar nessa falsidade Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu tinhas outro alguém para amar Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu tinhas outro alguém para amar Eu confesso que muito te amava, nem acreditava na tua traição Sabendo eu que me traíste, tu muito feriste o meu coração Se um dia tu te arrependes e se me amaresares, não te aceitarás Tu fizeste me enganar e a traiçoar, nunca pelo serás Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu tinhas outro alguém para amar Tu querias, tu querias, tu querias me enganar Não me enganas não, porque eu vi que tu tinhas outro alguém para amar Eu um dia fui ao milho Quero ouvir a vez dançar E fiquei tão encantado Que um dia irei de lá voltar Ver aquelas lindas moças Todas elas bem vestidas Dançando tão bem o pira E cantando lindas cantiga Nunca foste ao milho Mas lá de raio Ver as lindas moças Dançando a fudir Se tu fores ao milho Fica-se encantado E então verás Me vir a cantar Se tu fores ao milho Fica-se encantado E então verás Me vir a cantar Pensando eu que sabia Ir a dormir e o dançar Fui para a vida Fui para a roda experimentar E então verás E então verás Dançar vir a dormir Dançar vir a domingo Pois em qualquer mudança Oh lindas terra Domingo Que não me saís De lembrança Nunca foste ao milho Mas lá de raio Verás lindas moças Dançando a correr Se tu fores ao milho Fica-se encantado E então verás Me vir a dançar Se tu fores ao milho Fica-se encantado E então verás Me vir a dançar E então verás Me vir a dançar E então verás Me vir a dançar Por mim é sabido Tens a língua contida Nunca te dei confiança Para falares da minha vida E eu sei que tu tens inveja Este meu belo viver Trabalha não De Deus à língua Me envergonha De assim ser Só estás à língua Tu não tens até mais nada Se cortásse essa língua E ninguém me falavas nada Como não gostas Passas a vida a falar Olha para a tua vida Para de ti ninguém te falar Tu não cortas Passas a vida a falar Foras a tua vida Para de ti ninguém te falar É de fina Tu não cortas Passas a vida a falar Tu não cortas Passas a vida a falar Ora para a tua vida Para de ti ninguém te falar Eu sei que tu tens inveja Este meu belo viver Trabalha não De Deus à língua Que envergonha Que envergonha De assim ser Só estás à língua Tu não tens até mais nada Se cortásse essa língua E ninguém te falavas nada Tu não cortas Passas a vida a falar Glória para de ti ninguém te falar Glória para a tua vida Para de ti ninguém te falar Glória para a tua vida Glória para a tua vida A tua vida a falar 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 Após o vento Me traz à mente Daquele dia Quando te disse adeus Me despedi Chorando Entretanto me abraçando E canto Em canções De dois em amor Foi devagarinho Deixando o caminho E a tua vida Se foi ficando atrás Prendido a ti Concemente Sem futuro e sem presente Pensando talvez Um dia a regressar Eu buscarei A distância O teu recordo Tua fragrância Eu sorriso Em cada amanecer Ainda me tem Liga nos danos Que quando Tive de abandonar Eu espero Que ele é perdoe Para voltar Eu buscarei A distância Se eu lhe conto Tua fragrância Eu sorriso Em cada amanecer Ainda me tem A distância A distância A distância A distância Para voltar Só espero que me perdoe Para voltar Só espero que me perdoe Para voltar Só espero que me perdoe Para voltar A distância 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 Obrigado.